Chegou o Espada School do Voltagem Vívida! E a melhor pré-venda do Brasil já começou, aqui na Playground! Utilize o cupom TILSUN10 para ganhar 10% de desconto em todos os itens da coleção, válido até o dia 12 de novembro. Além de economizar, compras acima de R$ 70 em qualquer produto de Voltagem Vívida concorrem a um sorteio com o kit completo da coleção, com uma booster box, um triple pack e um quad pack de cada um dos modelos, mais dois decks iniciais. Pela primeira vez, esse kit supremo com todos os itens da coleção também estará disponível para venda no site com um super desconto. Então, aproveite para conhecer o mais novo pokémon mítico Zarude e outros pokémon lendários em uma nova raridade de carta com cores vibrantes e artes altamente colecionáveis. Voltagem Vívida lança dia 13 de novembro. Garanta já o seu produto com a Playground! E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de produtos lançamentos de pokémon TCG e, humildemente falando, não põe nem as 100 papas na língua e tudo mais, esse daqui nada mais é do que o melhor produto de pokémon TCG de todos os tempos. Principalmente para você que quer começar a jogar pokémon TCG, para você que quer começar a jogar competitivamente, para você que quer melhorar os seus decks, e esse daqui cumpre exatamente o que ele está falando. Esse produto chama ferramentas de treinador. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ser tipo uma caixa de ferramenta, martelo, chave de fenda, tudo o que você precisa ali. É exatamente isso. Ele vem com muitos, muitos recursos. Esse produto tem uma leve variação. A versão nacional para a versão gringa. A versão gringa vem ainda com sleeve, é um pouco mais completa, vem com dados. Mas aqui a Copag trouxe uma versão bem tranquila também para nós. E aqui é uma descrição muito boa, né cara? Tudo o que você precisa para construir um baralho poderoso. E aqui está falando exatamente a verdade. Esse produto, ele é muito incrível. Ele ainda está em estoque nas lojas brasileiras. Se você quiser comprar esse produto, eu vou colocar um link na descrição para você tentar comprá-lo, não é mesmo? Então ele vem aqui nessa caixinha meio que humilde, né? Mais simples e... Bom... Poxa, tio Sam, não tem Pokémon, não tem Pikachu. Como eu vou dar isso para o meu filho? Não brilha. Cara, sinceramente, esse daqui é o que separa, entendeu? Os pequenos treinadores dos grandes treinadores. Essa caixa é bem simples, tá? Para guardar depois. Ela não vem nada plotado. Parece até que é uma caixa genérica, assim. Comprada em uma loja de embalagens, vamos assim dizer. E dentro, então, do Toolkit, nós temos um pacote aqui lacrado com energias básicas. Muitas energias básicas. O que, normalmente, é algo que encarece o produto. Se a Copag tivesse tirado isso daqui do produto, eu não veria problema algum. Eu vou até deslacrar um pacote desse aqui para você ver que, tipo assim, tudo aqui é energia. Tá? Vem três bloquinhos desse. Então, olha só. Tudo energia, 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 energia. Ah, tá faltando energia para eu montar o meu deck. Energias. Energia, energia, energia. Ah, mas o meu veio com uma energia. Cara, eu nem sei. Eu imagino que aqui deve vir o mesmo tanto de energia de cada tipo. Então, tá aqui. Ferramentas de treinador. Guia de criação de baralho. Meu Deus, sensacional isso daqui. A gente pode fazer um vídeo apenas sobre isso. Olha lá. Explicando o primeiro passo, um livrinho todo em português, ilustrado. Olha só. Mostrando a quantidade das cartas, como montar o baralho. Super intuitivo. E aqui todas as cartas, né? Que vêm dentro desse kit. Que eu, particularmente, prefiro... Prefiro mostrar para vocês aqui. Na Tora, né? Na Tora. Mas tá aqui o livrinho todo em português, onde você pode pegar mais informações, né? Aí vai falar assim, no canal do Tio Sam. Se inscreva no canal do Tio Sam. Lá é o canal top de Pokémon do CG. Porque aqui dentro vem um livro de regras. Que é absolutamente o mesmo livro de regras que vem em Espada e Escudo 2. Então aqui tem um código que é uma das coisas maravilhosas desse produto. Porque estamos de quarentena. Ah, eu quero jogar Pokémon do CG Online. Tudo que vem nesse kit está aqui nesse código. E você também vai ganhar no Pokémon do CG Online. O que é algo, tipo, surreal, entendeu? Maravilhoso. Isso aqui, sem palavras, mano. Esse é o melhor código de todos os tempos do Pokémon do CG Online. E aí vem uns boosters aqui, que é tipo 3 da última coleção. Espada e Escudo 3. 3 de Espada e Escudo 2. E bom, galera, sinceramente, esses 6 boosters aqui é a parte menos interessante desse produto. Aqui chegou o tesouro, tá? A gente tá aqui por causa disso. Todo esse fuzuê é por conta dessa parte aqui, desse produto. Dessa parte selada aqui, desse plástico. Aqui estão, nada mais, nada menos, um produto que foi super elogiado, inclusive por um dos maiores influenciadores de Magic the Gathering do mundo, né? O professor lá do Tolarian Community. Cara, aqui, basicamente, não sei de que card game você é. Você é do Vanguard, você é do Yu-Gi-Oh! Você é do Hearthstone, você é do Legends of Runeterra, você é do Magic the Gathering. Cara, aqui estão duas de cada das melhores cartas do Pokémon TCG competitivo. Onde você vai comprar, em que site tem estoque, em que booster eu tenho que comprar, que coleção eu tenho que comprar, tá tudo aqui. Pra você sair de um jogador amador e se tornar meio que um mestre Pokémon mesmo, meio caminho andado aqui pra você melhorar. Se você comprar dois produtos desses, o set de cartas de Pokémon é quatro, você teria quatro, a quantidade máxima que você vai querer usar na sua lista pra você montar o seu baralho de 60 cartas. Tudo que você precisa está aqui. Inclusive, o DDN, DDNGX, descarta a mão, compra seis cartas. Ah, aquele que é R$200, R$150, caiu, né? Tá um pouco mais barato. Esse. Quanto custa esse produto, Chussan? R$150, preço tabelado, preço sugerido. E aqui já vem dois DDNs. Dois, tá? Dois DDNs. Pra começar, pra começar, logo de cara, logo de cara. Já foi a carta mais cara do formato padrão. Vou até colocar dentro do sleeve aqui já, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Olha só, esse sleevezão aqui já está bem protegido, porque é o meu tesouro, né? De dentro desse produto. Eu acho bonitinha a arte desse DDN, ele com a bochechinha aí, parecendo que a carta é uma tela, né? Agora que põe o sleeve assim, parece que ele tá esfregando o rosto na tela. E aqui a gente tem dois de cada das cartas mais do balaco-baco. Balão de ar, deixa os pokémons com o Kusheku gratuito, né? Dois, dois a menos de Kusheku, excelente. Energia Aurora, serve como qualquer energia. Dois aí também, tá usando bem. Aqui é a cereja do bolo, tá? Se o DDN é o bolo, tudo, um bolo de qualidade, um bolo que a gente tá achando top. Essa daqui é a cereja do bolo. Ordem de chefia, que já foi a melhor carta de Risha Rebelde. O motivo de você abrir uma box de Risha Rebelde, ela é uma rara holográfica. Aqui ela vem sem brilho. É o tipo de reprint comum no Yu-Gi-Oh! Às vezes a carta vem ultra rara, secreta rara. Aqui ela veio numa forma regular, comum. Porém, ela continua fazendo o mesmo efeito, tá? Ela pode tá um pouco mais feia, pode não tá brilhando, mas é a mesma carta, amigo. Eu acho muito louca a arte dessa carta. Ordem de chefia Giovanni. Eu acho que essa carta vai continuar jogando sempre. Vale muito bem. Inclusive, você também ganha duas cópias dessa no Pokémon do Seja Online. Humildemente falando, se esse produto fosse R$150,00 pra você ganhar um código no Pokémon do Seja Online, pra ganhar dois Giovannis, duas Ordem de Chefia Giovanni, dois DDNs, essas quatro cartas, e esse código pra ganhar as quatro cartas no Online, eu acho que já vale muito a pena. Já é um produto que se paga, já é um produto que seria extremamente honesto. Mas não, ele vem com guia, ele vem com regras, ele vem com energias básicas, ele vem com mais cartas aqui, como incenso de evolução, duas Marines, cara, que também é uma rara holográfica, mas é uma carta que tá usando em todos os decks. Todos os decks, basicamente, vão com quase quatro Giovannis, quatro Marines, quatro Professora Magnolia. Todos os decks. Essa é a linha de treinador. Então tá aqui, duas Marines, dois discos de metal, que é a aceleração aí de um dos melhores decks do formato, né, Zashian. Temos duas varas de pescar comum. E essa daqui é a outra. Quais são as três cartas mais usadas no formato, Jussan? Professora Magnolia, essa que você tá vendo, a Marine que passou e Giovanni. Tá aqui, duas cópias de cada uma delas nesse produto. Bola rápida também vai em todo o deck. Tá aqui, duas cópias de bola rápida pra você acelerar. Dois doce raro. Energia acelerada, energia elétrica especial. Temos duas substituição. Dois sucateador de ferramentas. Dois estádios de Turfield. Duas energias gêmeas. Ah, eu gosto de jogar no formato de baralho inicial, de deck inicial. Cara, essas duas energias gêmeas jogam em praticamente todos os baralhos iniciais que você quiser começar a jogar. Então é algo, sim, sensacional mesmo desse produto aqui, tá? Energia gêmea. Força de vitalidade. Soldadora. Excelente também, né, cara? Soldadora. Tô passando aqui despercebido, mas é porque todas as cartas são muito boas. Agora, pra você que é colecionador. Pô, tio Sam, eu não jogo. Eu não jogo, tio Sam. Meu negócio é abrir booster aí. Tem pouco booster pra mim pelo preço do produto. A gente tem cartas aqui que foram reprintadas com exclusividade, com uma arte alternada exclusiva desse produto. São elas, o carimbo de recomposição. Essa arte aqui do Oyama, tá? Ela é exclusiva desse produto, tá? Essa arte aqui mais minimalista, né? Carimbo de recomposição. Essa arte da comunicação Pokémon também é exclusiva desse produto. E esse aqui, Poké Gear 3.0, também é exclusiva desse produto. Nossa, tio Sam, mas, putz, até agora eu não vi uma coisa ruim desse produto. Cara, não tem. Não tem. Não tem. Tipo assim, não ganho comissão vendendo esse produto. É, não tenho nada. Não tenho nada. Nada de ruim pra falar desse produto. Duas Lulu e Vitória. Dois desbravamentos da Grinha. Porque não tem mesmo. Esse produto, ele é incrível. Você que é de outro card game. Você que já jogou outro card game. Tudo inveja a ideia desse produto. É uma coisa muito boa, tá? Se você tá pensando em começar a jogar Pokémon do CG. Começando a pensar em investir no Pokémon do CG. Aparentemente, para o ano que vem, no calendário do ano que vem. Está agendado uma nova ferramenta de treinador. Um novo Trainer Tools Kit 2. O que quer dizer que todo ano teremos um produto desse jeito? Entregando de mão beijada as cartas mais jogadas. Pra as pessoas montarem decks de forma mais fácil. Para as pessoas iniciarem a jogar no Pokémon TCG competitivo. Então isso é maravilhoso, entendeu? É excelente. Ano que vem a gente já vê que já tem um novo Trainer Tool Kit agendado. Uma nova ferramenta de treinador. O nome em português. Está aqui dois Cristal de Fogo. E dois Enquietteco de Energia para finalizar. E bom. Sem palavras, né? Olha o tanto de carta treinador. Que ideia sensacional. Sabe? Tipo assim, de não querer ganhar dinheiro só abrindo o booster, né cara? Entregando isso daqui foi tipo sensacional mesmo, galera. Sensacional mesmo. Os dois DDNs. E aí tem a parte bônus, né? A parte bônus é a que eu vou fazer agora. Inclusive vou fazer... Eu tenho duas caixas aqui, tá? Vou abrir um outro ferramenta de treinador também. Eu tenho duas. E a gente vai fazer agora um pouco do loot desses boosters. Porque aqui você já se pagou. Se você conseguiu comprar esse produto, principalmente no preço tabelado. Eu não me surpreenderia se esse produto estivesse sendo vendido por mais caro. Depois de um tempo, tá? Porque R$150 é um ótimo preço para esse produto. Mas se estivesse sendo vendido depois um pouco mais caro, eu não me surpreenderia. O código eu vou separar para dar para a galera dar live depois, tá? A gente faz live de segunda a sexta. A partir das 3 horas da tarde na Twitch. Twitch.tv barra TioSan182. Nesse primeiro booster não temos nada de mais. Enricha Rebelde. Vamos ver. Às vezes ainda vem uma outra rara aqui, né cara? Wingull. Mas é bônus, viu galera? Bônus total esses boosters aqui. Na minha opinião. Espiritomb Energia. Se o booster não veio, Reverse. Vamos para o terceiro. Vamos lá. Meditite. Stunky. Grubbin. Phalanx. Pulp Toad. E um Bronzor Reverse Olo. Vamos agora para a coleção mais atual. Escuridão Incandescente. Espada Escudo 3. Esse produto está atrasado cerca de uns 5 meses, eu acho. Que ele saiu lá nos Estados Unidos e demorou para sair no Brasil. E uma coisa da hora que aconteceu é que ele não veio com os boosters antigos que vem na coleção americana. Já que atrasou, a Copag deu um jeito de dar uma leve atualizada aqui. Cara, a gente está com baita azar nesses boosters que veio dentro da caixa de provavelmente treinador. Mas assim, sinceramente eu nem ligo. Eu nem ligo. Sério, o produto é bom demais. Isso aqui é tudo bônus. Sério, é bônus, gente. É bônus, bônus, bônus. E booster é azar. Não dá para criticar um produto se ele é positivo ou negativo pelo loot que veio no booster dele, tá? Então aqui a gente ainda tem 6 opções, 6 chances de abrir, de tirar alguma coisa. Luvas de esforço, um Kombus Ken e tiramos um Vanilux. É, nesse daqui eu diria que veio 7 códigos para o Pokémon que seja online, né? 3 desses mais antigos. E um desse aqui dos mais novos. Vamos lá para a segunda. Qual que é a diferença deles? Nenhuma. Eu vou abrir aqui, inclusive, para te mostrar isso, tá? Ó, ela vem com essa luva. Primeiramente que, né? É do produto mesmo, você vê e tudo mais. E aí ele vem com essa caixa branca. Super genérica, sei lá. Acho que a turma da Copag passou numa loja de embalagens e pegou isso daqui, tá ligado? Tá aqui de novo. Mais dedenes, mais energias básicas. Esse daqui eu não vou nem deslacrar. A gente ficou sem o sleeve? Ficou sem o dado? Sim. Mas o nosso produto é bem mais barato do que a versão americana. O que você prefere? O kit completo ou o preço? Eu sou da defesa do preço. Eu gosto muito que o produto chegue o mais barato possível. Desde que as partes funcionais, que são as cartas mais elegantes, as cartas mais importantes, que elas continuem. Aqui mais um código aí do Trainer Tools Kit. Aqui mais uma vez, né? O guia para você montar baralhos. O livrinho para você aprender a jogar Pokémon TCG. E aqui mais seis boosters. E é aqui que a gente vai brincar agora. Vai continuar o vídeo. Vamos lá. Um desses Trainer Tools Kit eu estou achando que vai brilhar. Não é possível. Mais um código aqui. Temos um Scyther, Vulabai, Drippy, Metapod, Butterfree e Energia de Gram. Nada demais. Vamos para o segundo em busca daquele famoso Gigi Fuarte. Giovaninho, inclusive, que veio aí na box garantido. Impidimp, Cursola, Bneco, Bronzong, Sismitoad e Energia de Fogo. Vamos para o terceiro booster. Temos aqui um Trubbish, um Helioptile, Roned, Lampent, Mina de Galar e um Serfete de Galar. Grande dia. Ótima carta. Matador, Serfete, São Jorge, Matador de Dragão, Matador de Eternatus. Aquele dragão venenoso. Que inclusive, será que vai vir um aqui? Já fomos agora para a Escuridão Incandescente. Espada Escudo 3. Spinox, Balsweet, Gotorita, Cabo e um Purloin. Vamos lá. Mais um. Caramba, que azar que estamos hoje. Parece que nada, nada, nada. Pampur, Duns Pars, Electric, Flatinder, Tapococo, Holográfico. Pelo menos bonito, né? Vamos para o último booster. Que também não veio nada, que estranho. Wimpod, Grimer, Giglet, Corv Square, Energia Oculta, Klingkling. Galera, sem palavras, esse é definitivamente o melhor produto de Pokémon TCG de todos os tempos. Não perca a oportunidade. Ele foi lançado agora, dia 30 de novembro de 2020. A chance maior de você encontrar ele nas prateleiras, encontrar nas lojas, é agora. Se você quiser tentar comprar ele, vai estar um link na descrição, que estava uma pré-venda frenética atrás dele, mas você ainda pode tentar comprar. Não esquece de usar o cupom TioSan para ganhar 5% de desconto. Mas, quem avisa, amigo é, estou querendo ser muito seu amigo. Não deixe de comprar um produto desse, tá? Ele ainda pode ajudar até mesmo mais de um jogador a iniciar a jogar, arrumar o deck. Vai ser um baita upgrade mesmo para a sua coleção. E vale lembrar que, eu falei da arte do Oyama ali nos treinadores, mas vale lembrar que essa arte do Dedene também é exclusiva desse produto, tá? Você consegue abrir o Dedene regular, o Dedene Full Art, o Dedene Rainbow, né? Lá em Elos Inquebráveis. Só em Lua 10, né? Elos Inquebráveis. Mas aqui, esse Dedene também de arte alternativa é exclusiva desse produto. Então, é competidor, é colecionador, é quem joga soma online. Meu, seu lugar é aqui, beleza? Pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Espero que você tenha gostado desse review, dessa análise, tenha ficado contente e tirado todas as suas dúvidas sobre esse produto. Se tiver alguma coisa para falar ou alguma dúvida ainda, não esquece de deixar nos comentários. Se você quiser ajudar o canal aqui, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever também ajuda bastante. E deixar um comentário, acaba que engaja um pouco mais aqui no YouTube para que ele recomende esse produto para, às vezes, alguém que acha que é muito caro começar a jogar Pokémon CG, que está difícil. Cara, está nada difícil, está super fácil. Ainda mais com esse produto que vem assim, ó. Ele te puxa, ele fala, você quer jogar? Você quer aprender a jogar? Você quer começar a jogar? Vem, vem cá, está tudo bem. Vai dar tudo certo e realmente vai dar tudo certo se você tiver esse kit de ferramentas aqui ao seu dispor, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto, até a próxima. Valeu demais, hein? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri